O tumor precoce raramente tem sintomas e muitas vezes o único sinal que ele manifesta é pequeno sangramento nas fezes. Então, sempre que existe uma alteração de hábito intestinal, presença de sangue nas fezes, presença de muco nas fezes, os pacientes têm que passar por uma avaliação clínica e também uma avaliação colonoscópica para que se faça o diagnóstico. O câncer avançado pode manifestar com dor abdominal, distensão abdominal, na última instância, quadros obstrutivos ou perfurativos.